para aplicação do Covid. Doutora, se analisa, por favor, vamos iniciar. Vamos mostrar a vacina tão esperada por todos os paulistanos e brasileiros. Aí está, a agulha realmente meio que causou espanto. Eu não esperava que tivesse essa espessura sinistra, macabra. Eu iria tomar no braço, mas pela grossura do device, eu vou preferir tomar aqui, no glúteo. Não sei como fala em chinês. Por favor, vou me posicionar devagar, por favor, devagar, aqui do lado direito. Ai! Ai! Ai, meu pai. Ai! Ai! Ai, meu pai, eu estou sentindo um temor nas pernas. Estou sentindo. Ai! Ai, Bia! Ai, Bia! Ai! Ai! Não dói nada. Doutora, se analisa, thank you for coming. Por favor, por favor, go ahead. Thank you.